O iPhone 7S, desculpem, 8, chegou. Mal chegou e já foi inundado com críticas negativas e uma sentença de morte. Muita gente já anunciou a morte para o início de novembro, a data da chegada do iPhone 10. O iPhone 10 vai afetar as vendas do 8, é certo. Mas para mim o iPhone 8 vai continuar o seu caminho, passar por cima das críticas e continuar a ser um dos smartphones mais vendidos do mundo. Estou muito entusiasmado em fazer o unboxing deste equipamento. A Apple diz que o iPhone 8 foi todo redesenhado. O que é isto? Isto é igual ao outro? É para o saco de saco comigo? Eles mandaram o iPhone 7 numa caixa nova e dizem que é novo, que é o 8. Apple, hello, como posso te ajudar hoje? Oi Apple, você colocou um iPhone 7 na minha iPhone 8 box. Estou calmo, isso não é possível. Peço desculpa. Isto é a reação normal que vão ver por aí. É bem verdade então, se eu utilizares uma capa, não vais ter diferença estética de uma geração para a outra. No entanto, vou dar a minha opinião pessoal. Sei que alguns vão dizer que estou maluco, mas eu acho este smartphone mais bonito que o anterior. E a trazer em vidro esta cor Space Gray, a moldura em metal, dão muita classe ao iPhone 8. Um dos meus designs preferidos num smartphone. E o iPhone mais bonito até à data. Mas sei bem qual é o problema. É este. E mais concretamente, este ecrã. Pelo mesmo preço, a Samsung fez esta obra de arte. E quando colocas cara a cara, o S8 ofusca qualquer coisa. Neste vídeo, apesar de que estou comigo o iPhone 8, tudo se aplica também ao iPhone 8 Plus. No fim, falo um pouco das diferenças entre os dois. Vamos então continuar com o unboxing. Para além do monte de papelada, vais encontrar o que mais interessa à máquina. Mas pôndo um pouco de parte, vais encontrar o que para mim é uma desilusão. O todo poderoso, que custa aos olhos da cara iPhone 8, vem com um carregador de 1A bem lentinho. Quando todos os outros fabricantes trazem da origem carregadores rápidos. Mas se queres um carregamento rápido, não há problema. Abres os cordões à bolsa e tens o teu carregamento rápido para o iPhone 8. Mas o carregamento rápido é um ponto muito positivo. E um dos grandes, que pouco se fala. Pela primeira vez, o iPhone tem um carregamento rápido e a altura dos competidores diretos. Continuando, na caixa encontras ainda uns headphones, os earpods e não os airpods. E vem com um adaptador, porque o iPhone 8 já sabe. Não tem entrada para check dos headphones de 3,5 milímetros. No fundo da caixa vem com um cabo USB para lightning, para carregares e ligares o iPhone ao computador. Podes optar pela cor dourada ou prateada, em vez deste cinza sideral. Podes ainda avançar para um gigantesco, os 256 GB de memória, em vez dos meus 64 GB. Este vídeo é uma primeira impressão do iPhone 8. E vou optar por tentar arranjar 5 razões para comprar ou não comprar o iPhone 8. Assim, acho que vou acabar por falar dos pontos mais importantes do iPhone, sem detalhar ou complicar muito. Então, 5 razões para não comprares o iPhone 8. 1. Tens um iPhone 7. Talvez não justifique que gastares este dinheiro todo por um smartphone que é bastante idêntico ao teu. Já tens uma das melhores câmeras por aí. A performance é excelente e, mais uma vez, uma das melhores. Vais ficar com o mesmo sistema operativo, etc. Nem esteticamente é muito diferente. No entanto, mesmo assim pode haver razões, que vou falar mais à frente, para fazeres a troca. 2. Não estás a nadar dinheiro e tens outras hipóteses no mercado de smartphones tupe por um preço muito mais em conta. Como é o caso do Xiaomi Mi 6, OnePlus 5, LG G6 e até o próprio iPhone 7. 3. Já olhaste para o Samsung S8 e não consegues nunca mais ver interesse num smartphone com um ecrã com estas bordas pré-históricas. E até gostas de smartphones pequenos, mas o S8 é pequeno o suficiente e tem um ecrã muito maior. 4. Não acreditas num smartphone de 830€ que não tem um ecrã OLED. O ecrã do iPhone não é nem pouco mais ou menos mau. É excelente, um dos melhores LCDs que alguma vez equiparam um smartphone. Por isso, com certeza vais gostar do ecrã. Eu adoro. Tem uma tecnologia que chamam TrueDone, que ajusta o balanço de brancos de acordo com a luz ambiente, para uma experiência mais agradável. Dizem eles, vou ter de testar melhor esta funcionalidade. Mas sendo um LCD e colocando um dos melhores OLEDs do mundo ao lado dele, vais notar que as cores não são tão vibrantes. 5. Já tens o teu áudio e o iPhone X. O iPhone X chega em Novembro, o que já o virá da esquina. E quando olhares para ele, ficas com a sensação que o 8 é um modelo de há 3 anos atrás. Bem, neste ponto eu percebo que faça muito mais sentido em mercados como o norte-americano. Em que a diferença de aparecer entre o 10 e o 8 pode ser cerca de 250€. Já no mercado europeu, a diferença é quase 400€. Só a diferença dava praticamente para comprar um Xiaomi Mi 6 ou um OnePlus 5. Em Portugal o preço do iPhone X é de no mínimo 1179€, o que é algo nunca antes visto. 5 razões para comprares o iPhone 8. 1. É rico e não podes esperar para o iPhone X. 2. É podre de rico e ocasionalmente limpas o rabanotas e compras todos os produtos de Apple. Eu faria o mesmo. Ok, isto é o mesmo que o 1. É rico. 2. Tens um iPhone 6S ou anterior e queres fazer um upgrade. Ou tens quem sabe um Samsung S7 e queres mudar para Apple. Neste caso podes comprar um iPhone 7, ficas bem servido, mas tens a possibilidade do iPhone 8 é melhor que o 7 em várias áreas, que vou falar de seguida. 3. Achas que a beleza está no interior? Por muito que digam que não, o iPhone 8 vem com algo no seu interior que é fantástico. É o novo processador A11 Bionic. Se calhar é só a mim, que sou um maluco por tecnologia, que isto impressiona. Dentro do iPhone 8 está o novo processador da Apple, que faz com que este equipamento tenha um potencial incrível. Apesar de parecer modesto, com 6 núcleos e 3 GB de RAM, o iPhone 8 superou em testes de performance o MacBook Pro com o processador i5. Isto é algo incrível. E em outros testes de benchmark, com a ressalva de ser outro sistema operativo, está a esmagar todos, literalmente todos, os outros smartphones, tornando este o processador mais poderoso e mais eficiente da atualidade em smartphones. Mas o que é que isto resulta na prática? Para além de uma experiência de utilização super fluida, tem a capacidade de libertar outras potencialidades, até agora impossíveis. No meu caso, certas aplicações de realidade aumentada e melhorias nas capacidades das câmeras de filmar e fotografar. O que nos leva à razão 4. 5. A tua preocupação é a bateria e, para além disso, queres carregamento sem fios na tua vida? Pela primeira vez e com uns anos de atraso, vais poder carregar o teu iPhone sem fios e, por isso, a traseira ser em vidro, para permitir esse novo truque. Nem tudo são rosas. O carregamento ainda não ficou ao mesmo nível dos concorrentes, com um carregamento até 7,5 watts contra 15 watts do S8. Mas, como ponto positivo, vem com uma tecnologia standard de KI, que significa que desta vez a Apple não te obriga a pagar por um carregador sem fio específico que custa os olhos da cara. Podes comprar um qualquer com um certificado de KI e poupar uns trocados. Estou também impressionado com a bateria. Tem definitivamente melhor autonomia que o iPhone 7 e mesmo o 7 Plus. Parece que desta vez a Apple acertou com a bateria. Mais uma consequência do fantástico processador. Consegui bateria para um dia inteiro, mesmo com muito uso. Sem problemas. E, como já disse, ganhas ainda um carregamento rápido, apesar de te custar uma fortuna extra. Donald J. Trump Ok, tenho que dar um bonus aqui. E, 6, és um maluquinho por vídeo em slow motion. Há muito poucos equipamentos a entregar-te a este poder. E eu diverti-me imenso com ele. Adoro este tipo de coisas. Neste ponto, supera a concorrência. Conseguindo 240 frames por segundo, com uma resolução incrível de 1080p. Tudo o que falei aplica-se no caso do iPhone 8 e iPhone 8 Plus. Com a exceção que, com o 8 Plus vais conseguir uma autonomia ainda maior. E, consequentemente, muito boa. Não vais ser tão amigo do teu bolso, mas como recompensa ficas com um ecrã muito maior e com uma resolução muito melhor. Mas o maior plus do Plus é a sua segunda câmera, que permite um zoom ótico até duas vezes e a possibilidade do desfoque do fundo. Ou mesmo retirar o fundo com o modo retrato. O que é um extra muito interessante. Concluindo, o iPhone 8 para mim entrou na lista dos melhores smartphones de 2017. E, com certeza, entrou para o primeiro lugar da lista dos smartphones mais criticados. Ainda por cima, está assombrado pelo iPhone X. Este vídeo são só algumas das minhas opiniões e alguns factos sobre o iPhone 8. Cabe a ti de decidir se o iPhone 8 vale ou não o teu e-mail. E, por isso, eu acho que sou um幫ado. Vamos lá. Usar Wine 8 para mim. Obrigado.